Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Caros Deputados. O plano de recuperação e resiliência surgiu no contexto pós-Covid, porque depois da paragem das economias houve um conjunto de ideias que a economia estava com dificuldade e era preciso tomar um conjunto de medidas com reforço substancial de verbas europeias. E é importante dizer logo que o Governo português teve um papel, quando muitos achavam que era impossível, o Português, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Costa, teve um papel determinante para uma visão que a União Europeia teve, que era preciso reforçar o pós-Covid com verbos suplementares. E esse plano de resiliência, alinhado com a estratégia europeia 2030, nos vários pilares fundamentais que a estratégia tem e que estamos a iniciar o próximo período de programação, a transição verde, a transformação digital, o crescimento inteligente, sustentável, social, o emprego, a prioridade da inovação, a sustentabilidade, a competitividade das empresas, o funcionamento das mesmas em função também do arrumbo económico que levaram por causa da paragem da economia, as questões da coesão social, as questões da coesão territorial, os assuntos da saúde, da educação, todas estas matérias são verbas do PRR. Por isso é estranho quando se diz que o PRR tem muito dinheiro que é executado pelo Estado. Ora, o desenvolvimento sustentável é promovido muito por parte do Estado, através da administração direta ou indireta, e também muito, obviamente, pelas empresas e por isso as agendas mobilizadoras, e aquilo que a Sra. Ministra até disse, 1.6 mil milhões de euros na futura reprogramação a acontecer, dinheiro que irá para reforçar a componente da competitividade empresarial e da questão do fomento do emprego. A dotação do PRR são 16.44 mil milhões de euros. A que se junta aquilo que é 1.6 mil milhões para já em função de uma revisão dos valores por parte da União Europeia, dos quais, com a estrutura Missão Portugal, está 100% contratado, isto é, o plano está todo feito com a alocação de verbas através dessa estrutura, 63% têm projetos aprovados, e é importante que se diga que estamos no segundo ano da execução do PRR, e, obviamente, montando pago naquilo que é a tabela de monitorização da estrutura Missão Portugal, tem lá 7%, a que se junta 1.8 mil milhões que foram aprovados e que a Sra. Ministra e bem anunciou. Por isso, o que nós verificamos é que até o PSD hoje, que primeiro começa a criticar tudo aquilo que não vem daquele lado, e depois hoje até já concorda que o PT 2020 vai ser todo executado, temos a esperança que nesta crítica inicial do que está tudo mal ou moderadamente mal, temos a esperança, conforme avançamos nos anos de execução, o PSD vai revisando e toda a oposição vai revendo o seu conceito e vai verificando que as metas até vão sendo cumpridas, as medidas vão sendo cumpridas, a economia vai crescendo, e acima de tudo, aqueles que têm a obrigação de executar, vão executando. Porque nós vivemos neste mundo e sabemos que primeiro estranha-se, e depois temos que nos jogar ao planeamento, e depois temos que executar, temos que lançar concursos, temos que superar um conjunto de barreiras para que no fim possa haver execução, e aí seguramente quem monitoriza as tabelas e as metas possa de alguma forma ser penalizado quando a execução não acontece, mas também ter um contributo positivo quando isso acontece. É na execução que estamos focados, ainda bem, e a Sra. Ministra disse isso à profusão, porque toda a gente percebe, o Governo está concentrado e está, termino já, Sr. Presidente, e está interessado plenamente na execução. E esta é a minha questão. Sra. Ministra e a sua equipa são do planeamento, e esta execução das verbas divide-se por vários ministérios, e nós sabemos que muitas vezes o cumprimento de metas por parte dos vários ministérios não é igual. A minha pergunta é qual é o papel da Sra. Ministra e o compromisso da Sra. Ministra da Presidência e do planeamento sobre puxar muitas vezes para os seus colegas para que o PRR possa ser totalmente executado. Muito obrigado. Muito obrigado.